2018, a maior erupção subaquática ativa de todos os tempos, pelo menos aquela que pudemos registrar oficialmente. Os cientistas acompanharam os terremotos que atingiram a área no oeste do Oceano Índico ao largo de Madagascar. Entre 2018 e 2021, mais de 11 mil terremotos atingiram uma pequena ilha chamada Maiote, entre Madagascar e Moçambique. O mais forte teve magnitude 5,9. Até então, essa área era bastante pacífica. Foram apenas dois terremotos registrados em 50 anos. Junto com terremotos regulares, havia também alguns zumbidos sísmicos incomuns, como terremotos em frequências muito baixas formando-se no solo. As pessoas não podiam sentir esses zumbidos na superfície, mas pesquisadores ao redor do mundo os descobriram e perceberam estarem relacionados à atividade vulcânica que ninguém notava que estava chegando. Algo estranho aconteceu. Aquela erupção subaquática criou um vulcão do tamanho de um arranha-céu gigante. Esse novo vulcão subaquático tem cerca de uma vez e meia a altura do One World Trade Center em Nova York, e é quase 10 vezes maior do que a Estátua da Liberdade. A área onde apareceu havia sido explorada em 2014, mas era quase plana, tranquila e vazia naquela época. Agora, existe um vulcão real, a cerca de 2.580 metros abaixo do nível do mar. O vulcão obtém seu magma de um reservatório superprofundo, localizado a quase 55 quilômetros de profundidade. É o reservatório mais profundo de magma vulcânico que conhecemos. A Terra tem camadas, e a do meio é um tanto volumosa. É muito parecida com o recheio de caramelo e amendoim que muitos chocolates têm. A pesquisa mostra que provavelmente existem pedaços de crosta oceânica nas profundezas do manto líquido da Terra. Eles estão presos lá, criando grandes protuberâncias em algo que deveria ser uma camada lisa. Nosso planeta possui uma camada externa rígida. Ela inclui um manto superior quente e crosta fissurada. O manto se move e se agita o tempo todo, fazendo com que a crosta na superfície também se mova. Dessa forma, a crosta oceânica mergulha nas profundezas e faz com que enormes plumas de magma subam em direção à superfície do planeta. Os cientistas até encontraram um pedaço antigo do Oceano Pacífico, centenas de quilômetros abaixo da China. Se trata de antigos restos do fundo do Mar do Pacífico de muito tempo atrás, que foram puxados de um lugar muito abaixo da superfície terrestre para a zona de transição do manto. Essa laje rochosa que costumava estar no fundo do oceano é composta pela crosta e algumas partes sólidas do manto superior. A maior parte da atividade vulcânica em nosso planeta acontece onde nem mesmo a vemos, sob a superfície do oceano. Cerca de 70% de toda a atividade vulcânica acontece nos oceanos e principalmente na área do Pacífico Sul, com mais de 1.100 vulcões espremidos na região. Penhascos costeiros, cadeias montanhosas, solos e sedimentos que revestem os vales são apenas uma pequena porção das rochas em nosso planeta. Os oceanos se escondem muito abaixo da superfície terrestre. Entre a superfície da Terra e o núcleo fica o manto. É uma camada quente e espessa de rochas que se move e flui constantemente. Algumas centenas de quilômetros abaixo, há um lugar onde se formam os diamantes. À medida que se formam, passam por altas temperaturas e pressão, depois das quais eventualmente congelam. Assim, quando chegarem à superfície, os cientistas poderão explorar sua estrutura, descobrir como se formaram e entender melhor o que está acontecendo nas profundezas do nosso planeta. Graças aos diamantes, estudiosos perceberam que o manto era muito úmido e possivelmente continha muito mais água do que todos os oceanos da Terra. Nosso planeta está devorando seus próprios oceanos. À medida que suas placas tectônicas se movem, mergulham e se rebaixam umas às outras, elas arrastam grandes quantidades de água para o interior da Terra. A água abaixo da superfície do nosso planeta pode ajudar no desenvolvimento do magma e lubrificar falhas, o que na verdade torna mais provável a ocorrência de terremotos. A água é, na verdade, armazenada nos minerais. Ela é incorporada à crosta do planeta quando novas placas oceânicas se formam. Elas passam pelo processo de entortar e rachar à medida que são esmagadas sob outras placas. E grandes quantidades de água então penetram profundamente na crosta e no manto. Cientistas estudaram uma área que fica a 30 quilômetros abaixo da superfície. Eles calcularam que essas zonas puxam 3 bilhões de teragramas. Um teragrama é um bilhão de quilos. Qualquer oceano é como um mundo totalmente novo. Existem cenários incríveis abaixo da superfície. Magníficas cachoeiras, lagos, rios. Existem grossas camadas de sal sob o fundo do mar. Rios e lagos se formam porque a água do mar atravessa essas camadas e as dissolve, criando algo que se assemelha a piscinas. O sal dissolvido torna a água circundante mais densa. Essa água então se estabelece lá, o que eventualmente forma lagos ou rios subaquáticos. Mas também existem cadeias de montanhas, trincheiras, desfiladeiros. Há um desfiladeiro no mar de Bering com mais de 2.600 metros de relevo vertical. Isso faz com que o Grand Canyon pareça muito menor do que é. Já que o cânion subaquático é quase 760 metros mais profundo. As partes profundas do oceano são muito frias. A temperatura da água pode ser de cerca de 4 graus Celsius. Mas, no fundo, a água pode ficar muito quente. Existem fontes hidrotermais no fundo do mar. Essas fontes estão localizadas nas bordas das placas tectônicas. A água que elas liberam pode atingir temperaturas de até 400 graus Celsius. Mas a pressão em tais profundidades é muito intensa. Tão intensa que nenhum ser humano pode suportá-la. Ainda assim, é a pressão que impede a água de ferver. A profundidade do oceano é, em média, 3,7 quilômetros. As ondas de luz ainda podem chegar até mil metros, embora em uma quantidade muito pequena. Então existem muitos mistérios escondidos abaixo desse ponto, que permanecem na escuridão total. A parte realmente iluminada do oceano vai até 180 metros de profundidade. Embora o sol nos ilumine, a maior parte do nosso planeta está sempre às escuras. E tudo por causa dos oceanos, que cobrem mais de 70% do nosso planeta. O som mais alto que veio de um oceano, e um dos sons mais altos já registrados, veio de um terremoto. Foi tão alto que pesquisadores o detectaram por sensores a mais de 4.800 quilômetros de distância. Houve uma atividade sísmica que fez com que o solo congelado se rompesse. O manto de gelo da Antártica é maior do que a parte continental dos Estados Unidos e do México juntos. Um grande iceberg da Antártica contém mais de 20 bilhões de galões de água, o que poderia fornecer água para um milhão de pessoas por cinco anos. Os humanos geralmente podem beber gelo marinho, embora não possam beber água do mar. Conforme o tempo passa e a idade do gelo avança, a salmoura presa entre os cristais de gelo é drenada. Dessa forma, o gelo fica doce o suficiente para ser consumido. Se todos os mantos de gelo e geleiras que temos na Terra derretessem ao mesmo tempo, o nível do mar subiria mais de 80 metros, o que é apenas um pouco menos do que a Estátua da Liberdade, com a altura de um edifício de 26 andares. Os moluscos vivem o suficiente para nos contar mais sobre o passado dos oceanos. Moluscos podem viver mais de 500 anos. Para aprender mais sobre uma árvore, é possível analisar seus anéis para ver quantos anos ela tem. Para saber a idade de um molusco, você pode examinar os anéis dentro de sua concha. É também assim que os cientistas obtêm informações sobre o oceano, o clima e tudo mais. Os moluscos podem ajudar a ter um vislumbre do que aconteceu há cerca de mil anos. A Terra não tem quatro, mas cinco oceanos agora. O novo é chamado de Oceano Antártico e foi oficialmente reconhecido há apenas alguns meses. Faz fronteira com os oceanos Atlântico, Pacífico e Índico. Então os cientistas ainda não entraram em acordo se ele é realmente um novo oceano ou apenas parte das regiões mais frias desses três. Não dividimos oceanos apenas em mapas. Cada um tem condições diferentes para espécies marinhas únicas. Por exemplo, o Oceano Antártico tem focas leopardo, orcas, baleias mink, pinguins imperadores e outros animais que vivem em mares gelados. É também o Lar de Crio, pequenas criaturas que se parecem com camarões e servem de alimento para muitos animais maiores que vivem ali. A vida em nosso planeta começou há cerca de 3,5 bilhões de anos. Ainda é um mistério como e quando exatamente, mas algumas teorias dizem que a vida poderia ter surgido nas profundezas do oceano. Alguns anos atrás, os cientistas encontraram tubos microscópicos e filamentos dentro de rochas formadas há cerca de 4 bilhões de anos. Essas rochas são fragmentos da antiga crosta oceânica. Além disso, esses minúsculos tubos e filamentos são semelhantes a micróbios que ainda podem ser encontrados em fontes hidrotermais em partes profundas do oceano. A ideia é que essas células encontraram condições de se manter vivas em minúsculos poros rochosos dentro das chaminés dessas aberturas e deram início à incrível aventura da evolução da vida em nosso planeta.